Opa, aqui é o Pedro Conte e esse é mais um vídeo da série de vídeos de apps iOS. E dessa vez eu trouxe aqui pra vocês o Vine, né pessoal, que você pode instalar aí no seu iPad, no seu iPhone, iPod. Então vamos lá, vamos demonstrar pra vocês aqui como é que funciona esse aplicativo. Pra quem já tem um Instagram aí, não vai achar muito estranho esse aplicativo aqui. Ele é como se fosse um Instagram, só que de vídeos, né pessoal. Então vocês podem ver aí, você pode gravar o seu vídeo direto ou você fazer montagens. Como você pode ver, esse vídeo é uma vídeo montagem, né. Ela cortou vários pedaços do vídeo e juntou num vídeo só. Aqui tem mais vídeos da pessoa que eu sigo, né. Aqui tá a lista das pessoas que eu sigo, vai aparecendo vários vídeos aqui, tá. É bem a cara do Instagram. Esse aplicativo é dos mesmos desenvolvedores do Twitter, né pessoal. Então vamos lá, vamos demonstrar um pouquinho pra vocês aqui. Temos aqui as imagens que são dos editores, né, do Vine, né. Que são o pessoal que faz vídeos pro Vine, né. Você pode ver que são vídeos bem trabalhados, né. Montagens bem trabalhadas, ó. Coisa de doido, né bicho. Ó lá. Se não me engano você pode gravar até 8 ou máximo 10 segundos. Tá pessoal. Então aqui são vídeos bem legais feitos por eles, ó. Tá doideira, né. Então, vou mostrar mais um aqui. Você pode pegar os que estão populares agora no momento, né. Ele aceita hashtags como os outros vídeos, tá pessoal. Vamos mostrar aqui, tentar cachorros. O que é isso aqui? São cachorros peludos com cachorro no meio. Coitada, véi. Beleza. Então, vamos demonstrar aqui como é que a gente pode fazer, como é que funciona o aplicativo em si aqui, né. A gente pode colocar os, como eu falei, pode colocar os hashtags. Tem outros hashtags aqui mais famosos aqui, né. Sei lá, FQt, HowTo, Magic, tem as mágicas aqui, ó. Vamos ver um de mágica aqui como é que funciona. O que os caras estão fazendo aqui. Xbox One. Retardado. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Vou fazer uma montagem de vídeo aqui rapidinho, ó. Então, como é que funciona? Vou gravar a mesa aqui, tá pessoal? Pra vocês verem. Vamos lá. Ó, gravei, gravei. Gravei, você vai apertando, ó. De acordo com o quanto você manter o dedo aqui, ele vai gravar, tá. Ó, lá. Então, vamos supor, ah, tá bom, já fiz minha gravação. Ele vai trabalhar aqui e vai mostrar a imagem que eu fiz agora, as montagens, ó. Eu falando ao fundo meio que cortado e a montagem é feita. Beleza? E, cara, outra coisa também que você tem que tomar cuidado, que o Vine tá cheio de vídeos pornográficos aí. O pessoal já colocou bastante pornografia aí no Vine. Então, você tem que tomar cuidado aí. Se você for menor de idade, provavelmente ele vai travar você, tá? Ele não vai deixar você ver. E se você for maior de idade, ele vai colocar um aviso no seu vídeo que aquele vídeo tem conteúdo pornográfico, se você quer ver ele ou não, né, e etc. Temos aqui também o menu de atividade. Vou mostrar aqui as pessoas que começaram a me seguir, que gostaram dos meus vídeos, e etc. Vamos ver aqui, ó, o Profile, onde você pode editar o Profile, tá? Vamos ver aqui, ó, esse aqui, alguns vídeos que eu gravei, tá vendo? Então, é isso aí, pessoal. Essa foi uma dica rápida de AppPay pra você, muita gente, acho que não conhece ainda esse aplicativo, tá? Então, lembrando que esse aplicativo também tem pra Android. Eu não sei se ainda saiu pro Windows Phone, mas acredito que não saiu pro Windows Phone ainda, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aí, tá, pessoal? Se você gostou do canal, se inscreva. E eu vim nessa e... Falou! A outra qual que é? Vamos mostrar qual que é aqui. A outra é o Smart Scroll, né? É. E conforme você olha pra cima e pra baixo, ele desloca a tela. Então, essa a gente tem que dar uma treinada ainda, né? Aqui, ó, tô olhando pra tela e tá detectando meu olho. Vou piscar, ó, quando eu piscar ele vai ficar verde, ó. Olha lá. Ficou verde. Aí eu vou levantar a cabeça. Pra cima. Pra cima. E pra baixo, agora. E sem encostar na tela, pessoal. Sem encostar. Tá bom.